Perdeu o jogo do seu time e tá afim de assistir na íntegra? Na Zapping você tem essa opção, porque lá eles têm replay de até sete dias corridos. Corre pra assinar. E aí eu fico me perguntando, você foi pra TV e você teve uma... Você tá tendo uma carreira muito legal de passar por grandes empresas. Sim. Fox Sports, Grupo Globo e agora SBT. Qual é a diferença de cada uma delas, assim? Eu não vou falar que não existe diferença. Existe a maneira de se trabalhar, né? Vamos dizer assim, competições diferentes, né? No Fox Sports, transmitir a Campeonato Alemão, Campeonato Italiano, Sul-Americana, Libertadores. E a maneira de trabalhar, que eu vejo a maior diferença, é a TV fechada e a TV aberta. Não é nem a empresa em si, mas pra quem estamos transmitindo. Então, geralmente TV fechada são pessoas que são mais... Que de fato gostam muito do futebol e estão ali apenas pra assistir o futebol. Pra saber todas as notícias de todos os times. E a TV aberta, você tá falando com um público muito mais amplo. Tem a avó que tá sentada no sofá escutando. Tem o pai, tem aquela pessoa que gosta do futebol. Tem a mãe que também gosta do futebol que tá ali. Tem as pessoas que têm um conhecimento muito grande sobre aquele time que tá passando. E tem as pessoas que simplesmente ligaram a televisão e estão passando aquilo ali. E eu tenho que mantê-las ali assistindo. É como se você tem que despertar o interesse daquela pessoa de continuar te assistindo. E o que muda, que eu senti muita diferença, é o vocabulário. Como você fala com essas pessoas e como você fala com as pessoas do canal fechado. E que você pode utilizar mais termos técnicos. Porque as pessoas estão mais por dentro do assunto. Quando eu saí da arbitragem, eu fui pra TV, pra Focus Forte, que é uma TV fechada. Eu utilizava todos os termos técnicos que eu tava utilizando no campo. Até o momento que alguém falou assim pra mim. Olha, vocês falam muito de falta temerária. Nem todo mundo entende o que vocês estão falando. Ou então a gente fala APP, né? Que é o início da fase de ataque. Que pode ser revisado no árbitro de vídeo. Então eu usava siglas que eram utilizadas na minha arbitragem. Que eu achava que todo mundo estava por dentro disso. E não é verdade. Então você tem que se moldar. Nem eu sabia que é APP. Soube agora. Descobri agora. APP é de aplicativo, né? A gente ainda fala aquela menina falando lá de aplicativo no jogo. Então, essa parte do vocabulário, eu acho que é a grande diferença de uma emissora pra outra. Porque é o público que está assistindo. Então é mais como você vai se adaptar ao público que você está transmitindo, né? E a sua saída da Globo, eu lembro que foi meio que um choque, assim. Porque o central do APITO estava muito bem estabelecido ali. Você saiu por conta do fim do quadro? Ou a proposta do SBT foi melhor? Enfim. Eu saí do Fox Esporte pelo convite, né? Pra ir na Globo Esporte TV. E tínhamos uma estrutura muito boa. Era eu, o PC, o Sandro e o Sálvio. Eram uns quatro pessoas, né? Depois veio a Fernanda, né? É, quando eu saí veio a Fernanda. E, assim, eu não tenho nada pra falar de ruim. Nada, nada. Sempre me trataram super bem. Sempre me apoiaram muito bem. Porque quando eu saí falaram, ah, porque teve um... Ela não teve suporte de alguns jogos. Não, não foi nada disso. Lá éramos em quatro pessoas, certo? Fazendo a mesma função. Não tem um ar pra falar. Sempre me deram todo suporte. O SBT, quando me convidou pra transmitir aqui as competições, que era a Champions e a Libertadores na época. E aí a gente fez também a Copa América, né? A proposta que eles tinham pra me fazer, eu seria a única no canal, né? Então, eu acho que pra mim seria importante no crescimento profissional também. Então, você seria a principal do canal. Na Globo, eu fui a última a entrar naquela equipe. Então, quer dizer, querendo ou não, tem uma hierarquia, né? De quem tá fazendo outras competições. E também mexeu muito comigo a parte da minha família, que mora em Santa Catarina. E da parte mais flexível de horários que eu pudesse ir visitá-los. No Rio de Janeiro, a questão... Até porque tinha muitas competições na Globo, né? Então, você trabalha com muito mais frequência. As folgas e... Então, era muito restrito, assim, a questão da folga. De quando é que eu posso viajar, quando eu não posso viajar. E isso tava me consumindo muito, assim. Porque eu tava no Rio de Janeiro sozinha, já morava quatro anos lá. E eu sentia muita falta da minha família. E aqui em São Paulo, eu teria mais flexibilidade pra ir visitá-los. Ou pra eles me visitarem. Que a competição seriam somente duas competições. Então, quando eu coloquei tudo nesse papel, eu pensei assim. Eu acho que é o momento de eu pensar em mim agora. Então, foi por esse motivo. E não nada diferente disso. Eu tenho um respeito muito grande por todas as empresas que eu trabalhei. Tanto pelo Fox Sports, quanto pela Globo, pelo Sport TV. Assim como pela SBT. E tinha, por exemplo, a gente teve com a Lívia Nepomuceno. Que trabalhou muito tempo no Fox Sports. Eu não sei se vocês chegaram a trabalhar juntas lá. Ela chegou a declarar pra gente aqui. Que ela via, dentro do Fox Sports, uma discrepância muito grande de salário. Entre o que os homens ganhavam pra fazer as mesmas coisas e as meninas. Existia lá toda uma equipe de comentaristas de arbitragem na Fox. O Simon acho que já tava lá. Sim, o Simon. Você soube de alguma coisa nesse sentido? Ou não falou nem só da Fox. Mas em algum momento da sua carreira em qualquer uma das empresas. Se você não quiser citar especificamente a empresa. É uma coisa que você já teve que lidar? Uma realidade de, tipo, pessoas fazendo a mesma coisa que você. Ganhando mais só por serem homens? É, eu vou ser bem sincera contigo em relação a isso. Porque eu não sei quantas pessoas ganham. Então é difícil chegar aqui e te afirmar. Ah, eles ganhavam mais do que eu. Eu sempre fui muito, vamos, conservadora nessa questão. Eu não falo quanto eu ganho pros outros. E também não pergunto quantas outras pessoas ganham. Então eu não tenho noção em relação a isso, assim. Eu acho que isso é muito pessoal, sabe? E quando você assina um contrato, você tá assinando a proposta que te fizeram, né? Então eu acho difícil a gente comparar em relação a isso. Não sei se estão comparando em relação a mesma função. Ou se por eu estar mais tempo na televisão, teria que ganhar mais. Não sei qual foi o critério utilizado. Mas eu, sinceramente, não sei quantos outros ganham, assim. Tá bom. E aí